Olá pessoas lindas maravilhosas tudo bem com vocês hoje não vamos estender assuntos só peço a vocês que boca fechada não entra mosca tá certo então vamos lá separar casal botar rival para assumir da sua vida tá certo e é isso tá vamos acabar casamento e qualquer outro tipo de relacionamento se você não vai chegar dando seu like se inscreve no canal e compartilha o vídeo que é muito importante para a gente a gente vai usar papel higiênico sim porque papel higiênico é coisa que é feita para sujeira né Oi Oi tudo bem gente não deixe de ficar de fora tá dos nossos trabalhos coletivos tá tanto para trazer o amor de volta para fazer adoçamento broxamento ou fazer até mesmo uma separação é um trabalho simbólico de apenas 50 reais tá certo sim mandamos vídeos sim do teu trabalho para você ver que tudo foi realizado tá outra coisa é essencial que você tenha foto sem foto não dá para fazer nada não dá para fazer nada e é muito importante que você já chegue até mim acreditando que o trabalho deu certo tá então corre para cá e garanta tua vaga então vamos colocar em nojo e briga muita muita muito faz com ódio faz com raiva que já deu certo acredite você vai colocar aqui o nome do seu amado tá aqui em cima o nome do nome do amado vai virar e vai botar aqui o nome da rival tá se for para separar amizade de um lado um e do outro o nome da outra pessoa qualquer lua gente tá pessoal sempre pergunta qualquer lua o seu pedido vai ser atendido vai ser atendido tá você vai pegar e vai colocar ok se você tiver molho de pimenta você vai jogar aqui tá muito muito molho de pimenta se você não tem molho de pimenta você vai jogar vinagre pode encharcar de vinagre certo e se você não tem o vinagre não tem a pimenta você vai jogar óleo tá óleo se possível óleo de rícino se não tem o óleo de rícino joga o óleo normal de comida tá que você vai fazer você vai ter que pegar uma sacola preta vai ter que ser preta tá para escurecer totalmente esse relacionamento uma sacolinha preta tá e você vai amarrar e vai jogar no lixo vai jogar no terreno baldio pode jogar um esgoto sempre um lugar sujo tá entregando ao quem entregando sempre ao eixo do lodo que tem a raiva tem a briga tem a ódio e que essas pessoas não consigam ficar juntas tá elas só consigam ser felizes quando não estiverem juntas tá que a partir do momento que elas estiverem juntas só vai ter briga muita 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 briga tá certo é isso gente deixa lá se quiser firmar o teu anjo da guarda uma velinha branca e ao lado tá um copo com água e açúcar tá porque gente mesmo que seja algo que não seja ó é bom você firmar porque é traz um lógico que traz um carma para você tá porque você tá fazendo um trabalho para separar pessoas então é um trabalho negativo tá então é bom firmar o seu anjo da guarda para nada tá pegando em você tá certo então é isso meus amores jogou lá deu as costas e não olha para trás tá bom se você gostou já deixa o seu like se inscreve no canal compartilha aí tá comenta bastante no canal beijo 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 e tchau tchau meus amados